Esse som vai trazer muito problema Copiema, acordeão e mais que se juntos Aí vai bater tipo Gema Quem falou que não ia bater? Ele inveja E agora xe faze aguentar E agora xe faze aguentar E agora xe faze aguentar Xe faze aguentar Xe faze aguentar E agora xe faze aguentar 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 Desse encima dessa batida, dessa batida, dessa batida Que é mulata, que é batida, me mostra que é agressiva Desse encima dessa batida, dessa batida, batida, batida E quem falou que não ia bater? ERIVEJA Ode um Two-toplane! Chama-la-tas Xexe bandida Me mostra que é já agressiva Desce em cima dessa batida, desse batida, desse batida Soube-sobe-sobe-ja subiu Deschey,dechey,dechey, já deixeu Sobe, 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 já subiu Deixe, 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 já deixiu Volve a repon lanço Dale, repon lanço, dale Volve a repon lanço Dale, repon lanço, dale Volve a repon lanço Dale, repon lanço, dale Volve a repon lanço, dale Dale, repon lanço, dale